Olá meus irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao canal Vinícius Siqueira. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui no canal e não esqueça de ativar o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal. Para te abençoar, vamos a mais uma palavra do Senhor. Dar assistência a 50 mil membros regulares não é uma tarefa fácil. Temos um serviço de atendimento telefônico, 24 horas por dia, em nossa igreja. E os assistentes trabalham o dia todo recebendo chamadas e dando instruções. Procuro não deixar que o número de telefone da minha casa apareça na lista telefônica. Mas as pessoas sempre acabam descobrindo meu número e o aparelho começa a tocar desde bem tarde da noite até quase ao amanhecer do dia seguinte. Outras vezes estou descansando. Então o telefone toca até às 10 da noite. Pastor, diz uma voz, meu neto está com muita febre. Por favor, ore por ele. Às 11 horas, outra voz soa no telefone. Meu marido ainda não voltou do trabalho. Por favor, ore por ele. Eu oro. À meia-noite o telefone toca, torna a tocar e uma mulher chorando me diz Meu esposo chegou à casa e me espancou. Oh, isto é horrível. Já não desejo viver. Eu tenho que orar por ela. Uma manhã recebo um chamado de um homem que está bêbado e me diz Minha esposa frequenta a sua igreja. Que o Senhor lhe ensina que ela deve se comportar dessa maneira? Então lhe dou uma explicação detalhada. De madrugada chega um chamado do hospital. Pastor, a pessoa está agonizando. Poderia vir orar por ela? Seu último desejo antes de morrer é ver o Senhor. De modo que jogo as cobertas e saio correndo para o hospital. O telefone toca tanto que às vezes simplesmente desligo o fio da tomada. Exclamo, simplesmente me recuso a viver dessa maneira. Eu vou para a cama. Mas o Espírito Santo fala-me ao coração. Você está sendo bom pastor? Bom pastor, nunca deixe suas ovelhas sem ajuda. De modo que me levanto e ligo de novo. Há uma vantagem quando viajo ao exterior. Finalmente posso ter uma boa noite de descanso. Certa noite, durante um inverno muito frio, eu estava bem confortável na cama, quase adormecer. Quando o telefone tocou, um homem perguntou. Pastor, o Senhor me conhece? Claro que o conheço. Fiz o seu casamento. Venho me esforçando por dois anos com todas as minhas forças. Mas nosso casamento não está funcionando, disse ele. Hoje de noite tivemos uma grande briga e decidimos separar-nos. Já dividimos nossas coisas, mas falta algo. Uma benção do Senhor. Casamos-nos com sua benção e desejamos divorciar-nos com ela. Que posição na qual se encontra um ministro? Abençoá-los na união e depois abençoá-los na separação. Respondi. Vocês não podem esperar até amanhã? Está frio demais e já estou na cama. Tenho de ir agora? Pastor, respondeu ele. Amanhã será tarde demais. Estamos separando hoje. Não queremos que o Senhor faça um sermão. É tarde demais para isso. Não há mais esperança para nós. Simplesmente venha e nos dê uma benção para que possamos nos divorciar. Arrastei-me para fora da cama e fui para a sala de estar. No coração estava com muita raiva de Satanás. Pensei. Isto não é obra do Espírito Santo. É obra do diabo. Ao começar a orar, imediatamente, entrei na quarta dimensão. Uma vez que visões e sonhos são a linguagem do Espírito Santo. Mediante a quarta dimensão, posso incubar a terceira e corrigi-la. Ajoelhei-me, fechei os olhos e, por intermédio da cruz de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo, comecei a ver esta família reunida de novo. Mentalizei um quadro claro e orei. Ó Deus, torna este casamento como a imagem que tenho. Enquanto estava orando, fui tocado pela fé. E no nome de Jesus Cristo, mudei esta situação para a quarta dimensão. A quarta dimensão, que seu poder positivo era minha. De modo que fui para o apartamento deste casal. Viviam em um apartamento fantástico de luxo. Tinha tudo, mas ao entrar sentia um calafrio e o ódio que existia entre marido e mulher. A pessoa pode ter todos os bens materiais do mundo, mas se houver ódio em sua família, as coisas materiais não serão benção alguma. Ao entrar, encontrei um homem na sala de estar e uma esposa no quarto. No instante que entrei na sala de estar, o homem começou a falar mal da esposa. A esposa entrou correndo na sala e foi dizendo, não dê ouvidos a ele, ouça o que eu tenho a dizer. E começou a falar mal do marido. Ouvindo o marido, tudo o que ele dizia parecia certo. Mas quando ouvi a esposa, tudo o que ela dizia também parecia estar certo. E cada um deles estava certo em sua opinião própria. Ambos estavam certos, e eu espremido entre eles. Ambos diziam que o casamento estava terminado. Não ore por nós, continuavam a repetir. Simplesmente ore por nosso divórcio. Mas eu já tinha vencido essa decisão na terceira dimensão, ao usar a fórmula da quarta em meu coração. Com confiança, peguei a mão do marido e o da esposa e disse, No nome de Jesus Cristo, ordeno que Satanás desfaça o laço de ódio deste casal. Neste instante, no poderoso nome de Jesus, ordeno que estes dois sejam reunidos. Subitamente, uma gota morna cai-me na mão, sobre a minha mão. E ao olhar para o homem, vi que estava chorando em suas lágrimas e estava caído. Pensei comigo mesmo. Ó, louvado seja Deus, funcionou. Ao olhar nos olhos de sua esposa, pude ver que estava também cheio de lágrimas. De modo que uni as mãos deles e disse, O que o Senhor uniu não separe o homem, nem circunstância alguma. Levantei-me e disse, Já vou. Os dois acompanharam-me até o portão, e enquanto eu saía, disseram, Até logo, pastor. Louvado seja Deus, respondi. Funciona. No domingo seguinte, os dois estavam no coro e cantaram lindamente. Depois do culto, apertei-lhes a mão e perguntei à esposa, O que aconteceu? Bem, não sabemos, respondeu ela. Mas quando o Senhor disse aquelas palavras e deu ordens tão fortes, sentimos algo fazer-nos em nosso coração. Foi como se uma parede tivesse sido destruída e fomos sacudidos. Subitamente tivemos a impressão de que talvez devêssemos tentar uma vez mais. E essa impressão veio a nós dois ao mesmo tempo. Depois que o Senhor saiu, passamos toda noite desfazendo as malas, pensando no incidente agora. Não podemos compreender por que brigávamos tanto, porque nos íamos separar. Agora amamos um ao outro ainda mais do que antes. O Espírito Santo precisava de sua palavra e também da minha. Se eu tivesse implorado a eles e se tivesse orado silenciosamente com eles, eu teria errado o alvo. Disse a palavra e ela saiu e criou. O Espírito Santo precisava de sua palavra definida, a palavra de fé. Jesus preferiu a palavra falada a fim de mudar situações e criar. Os discípulos de Jesus usaram a palavra falada a fim de criar e mudar. Infelizmente, a igreja de Jesus parece ter se tornado uma mendiga eterna, mendigando e mendigando, com medo de enunciar as palavras de ordem. Precisamos readquirir a arte perdida de expressar a palavra de ordem. Deus te abençoe, meus queridos, que você possa receber essa palavra no seu coração e fazer uso da palavra falada, que você possa manifestar Cristo através das suas palavras nos ambientes que você passar, estiver ou está. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de ativar o sininho das notificações. Deixe também o seu like, o seu comentário e compartilhe essa palavra com alguém. Deus te abençoe mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.